Música Queridos filhos, coragem! Tempos difíceis virão para os homens e mulheres de fé. Os homens orgulhosos tentarão mudar as verdades de Deus, mas estas verdades já estão gravadas no coração dos escolhidos de Deus e jamais serão apagadas. Eu sou a vossa mãe e vos amo. Vim do céu para chamar-vos à conversão. Estai atentos. Amai e defendei a verdade. Ainda tereis longos anos de duras provações. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Meu Senhor estará convosco. Buscai forças na oração e na Eucaristia. Peço-vos que vivais os meus apelos e que em tudo procureis imitar meu filho Jesus. Participai com alegria e devoção da Santa Missa. A Santa Missa é a grande dádiva de Deus para vossas vidas. Vós não podeis viver afastados do meu Jesus. Quando estáis afastados, vós tornais alvo do demônio. Avante com alegria. Eu estarei sempre perto de vós. Não desanimeis ante vossas dificuldades. A vossa vitória está no Senhor. Não recueis. Quem está com o Senhor, jamais experimentará o peso da derrota. As verdades gravadas no coração dos escolhidos de Deus, jamais serão apagadas. Disse Nossa Senhora de Anguera. Amai e defendei a verdade. Buscai forças na oração e na Eucaristia. Participai com alegria e devoção da Santa Missa. A Santa Missa, é a grande dádiva de Deus para vossas vidas. Vós não podeis viver afastados do meu Jesus. Quando estáis afastados, vos tornais alvo do demônio. Portanto, não acrediteis nesses falsos profetas egoístas e hipócritas, que se dizem católicos, achando-se os donos da verdade. Que tentam afastar os fiéis católicos das Santas Missas, usando como pretexto a Missa Unacum. Missa celebrada em comunhão com o Papa Francisco. Todos os sacerdotes que seguem a tradição, e as orientações do magistério da Igreja Católica, devem rezar em comunhão com o Papa e o Bispo da sua diocese, independente dos erros que eles cometem. Eu simplesmente não rezo em comunhão com o Papa Francisco, quando participo das celebrações das Missas. As Missas Unacum, são válidas sim, desde que, elas sejam celebradas por sacerdotes devidamente consagrados. A verdadeira Igreja de Cristo, não pode ser culpada pelos erros do Papa. Portanto, nós devemos participar das celebrações das Santas Missas, por causa de Jesus, e não, por causa dos seus celebrantes. Quem tenta enganar as pessoas, é o demônio e os seus seguidores, os falsos profetas hipócritas, que baseiam-se na falsa sabedoria humana, para afastar os fiéis católicos das celebrações das Santas Missas. Fiquem atentos, para não ser desenganados. As mensagens de Nossa Senhora de Anguera, estão de acordo com a doutrina de Cristo, e dezenas de profecias feitas por ela, já se cumpriram. Isso prova, que as aparições da Mãe de Jesus em Anguera são verdadeiras. Só não acreditam, as pessoas ingênuas ou egoístas, que se deixam enganar pelas armadilhas do demônio, e não se dão conta disso. Muitos, se arrependerão de ter sido ingratos com a Mãe de Jesus, mas, poderá ser tarde. Eu prefiro acreditar nas mensagens da Mãe de Jesus, ao invés de acreditar em leigos que se dizem católicos. Mas, que estão sendo enganados pelo demônio, para trazer divisão e confusão espiritual, para aqueles que são fracos na fé. Fiquem atentos, para não ser desenganados. Somos filhos teus, queremos amar-te Como ninguém jamais te amou Somos filhos teus, queremos amar-te Como ninguém jamais te amou 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 Por outro, Holo Chau Obrigado.